Quem precisa do passe estudantil ainda enfrenta problemas na hora de usar o cartão. O DF Trans diz que está tudo certo, mas ao tentar passar na catraca, a situação é bem diferente. A passagem está muito cara para o aluno pagar quatro passagens por dia, ele precisa desse subsídio, senão ele não vai conseguir, ele vai ter que optar por trabalhar e deixar de estudar. Lourdes precisa pegar ônibus todo dia na rodoviária do plano piloto para ir e voltar da faculdade no Paranuá. Mas tem enfrentado problemas com o cartão do passe livre estudantil. O bloqueio do nosso cartão, que nós não estamos conseguindo acessar e consequentemente estamos pagando passagem com dinheiro. E o caso dela não é o único. Num grupo de WhatsApp da faculdade, outros alunos relatam problemas para utilizar o cartão. Numa das mensagens, a aluna relata que o horário para a utilização do cartão estaria restrito entre seis e dez da noite. Nós temos aulas até às dez horas, não tem como a gente estar na parada para pegar ônibus às dez horas. Nós vamos perder matéria, vamos perder aulas se a gente sair antes para poder pegar esse ônibus às dez horas. Os estudantes procuraram a faculdade, que informou que entregou toda a documentação necessária ao DF Trans. Teve aluna que teve que descer no meio do caminho, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem, então a situação está ficando vexatória. Os alunos alegam que o problema é recorrente. Eles vão ao DF Trans e o órgão informa que não há nenhum bloqueio no cartão do passe livre estudantil. Mas na catraca só aparece a mensagem saldo insuficiente. Desde o dia 25 de fevereiro, meu cartão foi bloqueado. Não funciona. Tem estudante pensando em desistir da faculdade, porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Do trabalho eu vou para a faculdade. E se eu não tiver dinheiro, como é que eu vou fazer para assistir a aula? Na reportagem, a faculdade afirma que toda a documentação está em dia para garantir o cartão do passe livre aos alunos. Mas o DF Trans nega essa informação. Segundo o governo, a CECAP, que fica no Paranoá, não aparece nem no registro do sistema de transporte. Portanto, a orientação é para que os estudantes insistam com a instituição de ensino para que o cadastro dos alunos seja regularizado.